Oi, Cariane, tenho 33 anos e vou começar este ano a Faculdade de Nutrição. Que conselho você me dá nesse desafio? Valeu por nos ajudar com seus ensinamentos. Brian. Brian, primeiro, parabéns. Que mesmo aos 33 anos de idade, você resolveu tomar uma decisão pelo seu sonho. Talvez você já estava engajado numa outra carreira, engajado num outro tipo de profissão e você percebeu que não era aquilo que te fazia feliz. Gente, como é que se pode ganhar dinheiro nessa vida fazendo algo que é infeliz? É muito difícil, porque você vai acordar sem disposição. Chega domingo e você está desanimado. Quando você chega na sua mesa de trabalho, você não vai chegar com aquela garra, aquela vontade porque você não faz o que você gosta. O grande segredo de você se transformar numa pessoa bem-sucedida é você amar o que você faz. Para que aquilo não seja enfadonho, dificultoso, penoso, desafiador. Pelo contrário, para que aquilo seja gostoso, desafiador. Maravilhoso, que faça de você uma pessoa feliz. Em média, de 40% a 60% do nosso tempo, nós entregamos para o trabalho. Em média. Alguns 40%, outros 60%. Quem trabalha 8 horas por dia, 40%. Quem trabalha 12, 14 horas por dia, 60%. Imagina você entregar 40% a 60% da tua vida fazendo algo que você detesta. Chega a ser até uma ingratidão com Deus, não é verdade? Ah, Renato, mas eu preciso pagar minhas contas, cara. A coisa não é fácil assim. Você pensa que todo mundo pode ser youtuber como você? Eu também queria ser youtuber. Querido, quando eu trabalhava na carreira química, eu amava debruçar na bancada, desenvolver meus testes, entregar meus resultados, fazer as análises, realizar os estudos que eu realizava, pesquisa. Amigos íntimos que moram, que convivem comigo, quando eu conto alguma coisa, um projeto que eu fiz na área química, um desenvolvimento de um produto, conto para a galera, a galera vê o quanto eu falo com entusiasmo. Então, não se trata de trabalhar com entretenimento. Se trata de você trabalhar com algo que você sinta um propósito. Então, não é... Ah, só para quem trabalha com entretenimento é legal. Não, tem pessoas que são apaixonadas pelas suas carreiras, pelas suas profissões, e são profissões que não envolvem entretenimento. Você precisa descobrir no que você é capaz, no que você é bom. Todo mundo tem uma competência especial. Todo mundo. Não derreduza a sua autoestima a pó, dizendo que você não é bom em nada. Mentira. Ou a tua preguiça, tua vontade de desenvolver talentos, ou a tua autoestima está tão baixa. É tanta gente no teu ouvido, dizendo que você é ruim, que você não é bom. Às vezes a gente se circula de pessoas, sabe? Que nos rodeiam, que parecem que estão torcendo contra a gente. Sabe? E nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar. E aquela roda de pessoas abaixando a tua autoestima. Às vezes o teu namorado jogando a tua autoestima para baixo. Nossa, amor, você está feio, você está engordando. Nossa, seu trabalho nunca vai para frente. Nossa. Vou ter que trabalhar muito, amor, porque se a gente depender do seu salário, eu estou perdida. Estou perdido. Ou vice-versa. O marido também recebendo críticas da mulher, né? A mulher, nossa, você viu o fulano? O fulano ganha super bem. O seu, né, amor? Nossa, sua profissão não melhora, né, amor? Sempre isso. Sempre esse aperto. Isso vai deixando você para baixo e você chega uma hora e fala assim, cara, não tenho talento para nada, cara. Esquece. Para com isso. Não se permita pensar assim. Todas as pessoas têm um talento único, uma competência única. Desenvolva esse talento. essa competência em você. Escolha a sua profissão correta de acordo com o seu gosto. Não existe profissão que dá dinheiro e profissão que não dá dinheiro. Existe a profissão que você olha e fala assim, cara, eu vou dar o sangue por isso. E eu tenho certeza que você vai se desenvolver.